O encontro foi realizado no plenário do Legislativo e contou com a presença de professores e representantes de escola. A Assembleia Regional antecede uma mobilização do Estado que será realizada em São Paulo. Os educadores pedem reajuste salarial imediato de 34,3%, incorporação de gratificações e extensão aos aposentados, plano de carreira justo e revogação das avaliações excludentes. O coordenador do Sindicato dos Professores destacou a importância do encontro para a valorização da categoria. A nossa paralisação não é uma paralisação política, como diz o governador, de cunho político. Ela é de cunho político salarial e não de cunho partidário. Porque no nosso sindicato nós temos tendências políticas de todas as esferas. Então, não é um sindicato ligado e atrelado a um partido. Conseguimos organizar um grande número de professores na Câmara para discutir, então, o indicativo de greve. Estamos discutindo todas as deliberações das escolas com os representantes de escola para que nós possamos chegar à Assembleia no dia 5 com uma posição já mais ou menos definida da região em relação à paralisação ou processo de greve que será discutido, então, em São Paulo no dia 5. As limitações impostas aos professores e o papel dos representantes de escolas, os R.E.s, também foram discutidos no encontro. Entre as várias dificuldades que nós estamos enfrentando hoje em dia, a primeira delas é o número grande de alunos por sala de aula. As estruturas dos prédios públicos não são uma estrutura adequada dentro da proposta que o governo diz de atender esse aluno integralmente na escola. Local adequado para esse aluno se alimentar. O material didático é falho. Já foi comprovado várias falhas nesse material didático. Os baixos salários não animam a carreira do magistério. Temos muita dificuldade de ingressar novos professores e de esses professores estarem bem preparados. As provas que avaliam esse professor são provas que editais são feitas ao final do ano, novembro, onde você está fechando o bimestre e tentando finalizar e recuperar esses alunos. Em si, são várias dificuldades que nós teríamos aí que falar muito sobre isso ainda. O R.E. é o elo de ligação que nós temos entre o sindicato e as escolas. Ele é responsável por passar todas as informações decididas em assembleias pelos conselheiros do sindicato para os professores e para toda a categoria. Durante a assembleia, a posição do governo estadual em relação aos aposentados foi criticada. É uma política totalmente discriminatória com os professores aposentados. Nós que já conseguimos nos aposentar. Futuramente, não sei se alguém mais vai conseguir. Porque todo aquele salário que ele paga em forma de gratificação na hora da aposentadoria é retirado do nosso holerite. Ele conseguiu desfacelar a nossa categoria quando ele instituiu o bônus por mérito. Esse bônus não era estendido a nós aposentados, que nós não estávamos em sala de aula. O único ano que a central, a POSP, conseguiu ganhar que esse bônus fosse estendido a nós aposentados, até hoje ele não foi pago.